Opa, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar para você que agora a gente tem parâmetros default em funções do JavaScript. E muito mais, quer ver? Olha só, olha só. Vamos lá. Vou chamar de parâns. E eu vou criar uma função aqui chamada calc. Que é um nome super criativo. Ela vai receber A, B e C. E ela vai fazer retorna A mais B mais C. Mas olha só o que eu vou fazer. Vou colocar aqui que C é igual a 12 e B é igual a 6. Então agora eu posso chamar essa função aqui passando um único parâmetro para ela. Por exemplo, 3. O resultado vai dar 21. 3 mais 6 mais 12. Então, os outros dois parâmetros são opcionais. Posso também fazer assim. Passar um segundo parâmetro. Esse valor vai para B. Então, a gente vai ter como resultado depois 12 mais 5, 17. porque só o 12 vai pegar o valor lá de cima, o valor do default. E também posso passar, é claro, e também posso passar, é claro, os três valores. E o resultado vai ser 6. Então, 21, 17, 6. Node.js parâmetros. Está lá. 21, 17, 6. Então, você pode criar uma função que recebe parâmetros default. Isso aqui era uma requisição antiga da gente no JavaScript. Já tinha bastante tempo que isso aqui podia ser útil. Outra coisa que você pode fazer é uma função que recebe qualquer quantidade de parâmetros usando o rest parameter. Como é que faz isso? Olha só, deixa eu te mostrar. Então, digamos que eu tenho uma função aqui chamada calc2. Ela recebe A e ela recebe reticências. Ok? Três pontinhos N. Eu vou dar um console.log N para você ver o que isso faz. E aí, vamos lá. Calc2. 1, 3, 5 e 7. Então, olha lá. N é uma lista, um array. Um array contendo 3, 5 e 7. Ok? Então, a gente pode vir aqui e fazer coisas como, por exemplo... Ah, não. Deixa para lá. Não vou fazer o som agora, não. Depois a gente faz. Eu vou mostrar aqui o que acontece se eu não passar valores ali em N. Ok? Então, estou passando um único parâmetro que eu queria para A. Olha lá. N recebe uma lista vazia. Ok? Então, digamos que o meu cálculo vai fazer a soma desses números... a multiplicação desses números todos. A gente vai fazer assim, olha só. N ponto for each. Vou fazer uma função que recebe I e que faz A vezes igual a I. e no final return A. Vamos dar um console.log aqui para a gente poder ver. Então, está lá, olha só. 105 e depois 1 porque multiplicou esses números todos e também o 1 não tinha nada porque multiplicar só retornou ele mesmo. Então, agora eu tenho uma função aqui que recebe qualquer quantidade de parâmetros que é bastante útil aí. Dá para ver, né? Além disso, você pode usar isso aqui como um operador também. Ou numa lista ou numa chamada de função você pode usar isso aqui como operador. Vou mostrar dois exemplos aqui. Você vai achar interessante. primeiro exemplo eu vou fazer o seguinte lembra da primeira função lá? Calc ela recebe três números, ok? Eu vou criar uma lista aqui com dois números e aí eu vou dar um console.log calc passando um número vírgula reticências e a minha lista, ok? Isso aqui vai pegar os números da lista e vai passar um para cada parâmetro lá em cima. E está lá deu set o resultado quer dizer ele somou um com dois e quatro então quando eu fiz essa chamada aqui foi a mesma coisa de eu ter feito um dois e quatro porque aí ele pegou a lista e colocou aqui como parâmetros também posso fazer coisas tipo assim, olha só y é igual a 30 vírgula reticências x então o y vai ser igual a 32 e 4 ok? Um array com esses três valores e aí vamos chamar agora aqui console.log calc y veja lá 36 deu cerquinho ok? Funcionou aqui também dois e quatro seis com 30 36 e está aí jeito de eu chamar a função passando quantidade variável de parâmetros de eu construir uma função que receba uma quantidade infinita de parâmetros usando as reticências ali o rest operator e um jeito de eu fazer o caminho oposto eu chamar uma função passando um array para ela e ela vai colocar cada elemento do array como um parâmetro usando o rest operator também ok? ou de criar um array que emenda outro ali dentro dele ok? faz o join dos arrays com uma sintaxe muito mais simples muito mais bonita do que simplesmente fazer o array.join coisa parecida beleza? é isso aí está gostando dos vídeos dá like aí para a gente para a gente saber que você está gostando beleza? está fazendo aí está saindo um por dia amanhã tem mais um sobre ECMAScript 6 se está valendo a pena para você compartilha com quem você acha que tinha que assistir essas dicas aí ver essas pequenas coisinhas que a gente está ensinando valeu! vamos começar uma nova série hoje e vai ser sobre JavaScript se você como eu está na web há bastante tempo ok